Bolsonaro 2018 Ou se não for ele, o Dr. Ray, né? Eu acho que a coisa que mais vejo na internet atualmente quando envolve certas questões questões de direitos humanos ou questões envolvendo feminismo ou questões envolvendo minorias étnicas ou politicamente correto muita gente nem se expressa, nem exprime a sua opinião simplesmente põe ali embaixo, Bolsonaro 2018 e encerrou a discussão porque quando a pessoa põe isso, você já sabe o que ela pensa você sabe que tipo de pessoa que ela é, o que ela espera da sociedade em quem ela vai votar, obviamente, né? Primeiro, a gente tem que pensar que ser presidente de um país é um cargo importante, obviamente, né? Mas, por outro lado, ele tem poderes ilimitados ele não pode fazer tudo O presidente não é um salvador da pátria ele não vai chegar lá, ele não vai mudar tudo do dia pra noite porque ele tem poderes ilimitados É assim que funciona boa parte das democracias, das repúblicas contemporâneas elas têm poderes distintos, elas têm divisão de poderes, né? Tem o poder executivo, que é o presidente e seus ministros, os prefeitos, os governadores tem o poder judiciário, que são os tribunais, os juízes, a Suprema Corte e o poder legislativo, que são os senadores, os deputados, os vereadores que estabelecem legislações que debatem as leis nos plenários, na Câmara ou no Senado Então são três poderes distintos, com diferentes funções, cada um faz uma coisa eles se complementam e decidem aspectos diferentes O presidente geralmente recebe as leis que foram votadas na Câmara e no Senado e ele executa essas leis, ele aceita essas leis ou ele veta essas leis Então o presidente tem um poder limitado, ele não vai poder transformar a sociedade brasileira Mas o que acontece geralmente no meio político, tanto no Brasil, como nos EUA, quanto em qualquer outro lugar é que há articulações políticas O presidente pertence ao partido, ele se articula com outros partidos ele tem a base dele governista, então eles vão se articulando para passar as leis que têm a ver com a agenda, com o programa desse partido Então se for um partido progressista, ele vai articular suas bases e vai votar leis mais progressistas Se for um partido conservador ou mais tradicionalista, ele vai articular leis mais tradicionalistas, mais conservadores Então, na verdade, o presidente aponta o iceberg, ele representa uma base governista que vai ajudar ele na Câmara ou no Senado a passar os seus projetos Nesse caso, o Bolsonaro não é um soldador da pátria, ele não vai mudar o Brasil O que se diz nos bastidores, o que se diz na imprensa também, o que você lê por aí é que o Bolsonaro, embora tenha recebido uma grande adesão popular de uma ala conservadora do Brasil ele não tem articulação política dentro do governo Então, ele é uma pessoa isolada, ele é meio que um páreo lá dentro Ninguém vai muito com a cara dele Então, se ele for presidente, se ele supostamente ganhar para presidente ele vai ter pouco poder político, ele provavelmente vai ficar isolado e não vai ter como avançar as suas propostas O que vai acontecer com a Dilma, por exemplo? A Dilma foi um caso que foi se isolando ao longo dos anos ao longo do primeiro mandato e depois do segundo principalmente por causa dos escândalos de corrupção quando o dinheiro começou a secar o dinheiro era um lubrificante que azeitava as engrenagens do poder então, ela comprava os votos, comprava os deputados, comprava os senadores então, quando o dinheiro secou, ela começou a perder o apoio o apoio, né, dessa base dela e ela foi se tornando isolada até um ponto que foi mais fácil decapitá-la põe outra pessoa no poder que pode articular esses diferentes partidos os diferentes políticos para seguir essa agenda deles esses projetos que eles possuem então, no caso, se o Bolsonaro quiser fazer alguma diferença quiser governar, ele tem que articular os partidos ele tem que rebanhar as pessoas para o lado dele e eu não sei se ele tem capacidade para fazer isso isso é uma coisa que a gente vai ter que aguardar para ver primeiro, se ele vai ganhar, né naturalmente ele vai ganhar, embora ele esteja crescendo mas, se ele ganhar, nossa, aí sai de baixo mas, se ele ganhar, ele vai ter que realmente conseguir articular essas bases e tentar, sabe, ou através de corrupção que é como funciona no Brasil, né ou através de corrupção, comprando os políticos ou através de programas que as outras pessoas também compartilhem dessas ideias então, ele tem que ter projetos que atraia o apoio dos outros nesse sentido, a gente não sabe se ele tem e o outro candidato agora que a gente está falando essa semana eu só ouvi falar disso que é o Dr. Ray, né que é o cirurgião plástico brasileiro que cresceu nos Estados Unidos e agora quer voltar para ser presidente então, o Dr. Ray, ele tem umas propostas totalmente descabidas que ele quer ressuscitar o Pro, né que era o partido do Enéas ele vem com uma proposta de adotar um modelo norte-americano para o Brasil um modelo liberal neoconservador, na verdade ele quer privatizar tudo quer privatizar presídios, por exemplo que é um modelo que não funciona tão bem nem nos Estados Unidos os Estados Unidos tem uma economia muito poderosa uma economia que, geralmente, cresce bastante mas, em termos políticos, ele está também fraturado é um país bastante dividido politicamente e ideologicamente a eleição do Trump é um reflexo disso, na verdade o fato de ele ter ganhado lá já demonstra a fragilidade das ideologias políticas dos Estados Unidos como as pessoas estão, sabe, perdidas e precisam de um modelo de um ideal de alguém que diz que vai transformar as coisas sendo que não tem poder também o próprio Trump está isolado agora ele tem pouco apoio quer dizer, ele tem pouco ou nenhum apoio dos democratas se está perdendo o apoio dos conservadores também muitos republicanos já não querem se associar mais ao Trump porque já viram que se forem na linha dele no que ele fala, no que ele faz que eles não vão conseguir mais se reelegeram nas próximas eleições alguns dias atrás teve eleições locais nos Estados Unidos e o Partido dos Democratas, sabe, ganhou disparado dos republicanos isso já demonstra uma mudança de percepção como as pessoas estão se organizando para evitar que o Trump e os republicanos se mantenham no poder nos próximos anos vindouros esse jogo de poder é um jogo ideológico é um jogo, sabe, que as pessoas se alinham com os políticos com as quais elas acreditam mas o presidente, ele tem poderes limitados o próprio Trump está encontrando grandes dificuldades para transformar as coisas no estabelecimento norte-americano ele já perdeu lá na reforma da saúde que ele queria fazer que ele queria acabar com o Obamacare que é um sistema de saúde para os mais pobres nos Estados Unidos ele já tentou fazer um monte de projetos lá que não passaram porque ele não tem o apoio das bases dele também uma pessoa imprevisível e bem poucos querem ensinar com ele nesse momento então o Bolsonaro é um caso parecido eu acho alguém que tem ideias muito mirabolantes para transformar as coisas mas afinal dos contos tem pouco poder para transformar as coisas de fato ele precisa de um grande apoio por mais que ele tenha apoio de um núcleo um pouco mais extremado aí em termos de conservadorismo ele vai ter pouco apoio popular em geral ele vai ter pouco apoio dentro do governo e o caso do Dr. Ray é uma piada realmente acho que ele tem mínimas chances de ganhar é mais saber a palhaçada que acontece no Brasil esse ciclo que acontece na política brasileira que a gente vê cada coisa o Dr. Ray vai ser mais uma vez essa então essa próxima eleição em 2018 vai prometer realmente ser um ciclo parece que vai ter o Luciano Huck vai ter o João Dori que também quer ser candidato à presidência talvez o Lula volte a gente não sabe o que vai acontecer mas realmente vai ser um ciclo dos horrores e vocês aí estão no meio desse ciclo batendo palmas e sorrindo então boa sorte para todo mundo aí quero saber a opinião de vocês sobre o Bolsonaro sobre o Dr. Ray o que vai acontecer em 2018 e o que vocês esperam na próxima eleição deixe um comentário aqui embaixo deixe o joinha se gostou desse vídeo assine o canal se não se não ainda te vejo por aí abraço e até mais tchau